Você chegou a ver o livro do do Rickson, mestre? Eu vi, me disseram até, eu vi, mencionou, falou de mim no livro, respeitosamente, eu achei legal o que ele falou, entendeu? Ele, inclusive, no programa do Bial na Globo, fez um elogio muito bacana à sua pessoa, como um grande samurai, um grande guerreiro da arte oposta. Porque, assim, nós não conseguimos nos enaltecer sem um adversário potente do outro lado. Então, ambos com suas potências. Olha, rapaz, fala o que do Rickson? O Rickson é top, top. O Rickson é uma potência. O Rickson, durante muitos anos, foi o melhor lutador de jiu-jitsu. Então, não tem o que falar. É um campeão, um samurai, e isso aí faz mais do que parte da história do jiu-jitsu, e da luta mundial. Agora, mestre, tem uma parte aqui, que inclusive foi nosso grande amigo, o professor Mauro Pelegrini, inclusive praticante, é faixa presa de luta livre também, praticante, pratica várias artes, e um grande amigo meu, ele me chamou a atenção muito para uma parte do livro, e ele até falou, olha, pergunta para o mestre lá hoje, tem uma parte do livro, eu gostaria de ler rapidamente, do livro do Rickson, então vamos lá. Quando meu pai me entregou a faixa roxa aos 16 anos, eu estava ficando bom em descobrir os pontos fracos, vou cortar algumas partes aqui, um dia, um amigo me levou à academia de luta olímpica do Boqueirão, para um treino sem gui, sem kimono, no caso. Tinha uns 20 caras lá, e não tinha ideia de quem eu era, ele apenas disse ao professor, trouxe um amigo para lutar com a gente, ele sabe jiu-jitsu, apresentando o Rickson, sem problemas, respondeu ele, e apontou para um dos maiores caras do recinto, faça par com ele, tá? Muito bem, aí só continuando, depois de ganhar facilmente do primeiro, ele disse, apontando para um outro cara enorme, agora com ele, em menos de uma hora, tinha vencido todos na classe, menos o professor. Tivemos uma partida também, e também venci, e foi um pouco constrangedor, até meu amigo dizer, não precisam ficar com vergonha, esse é o filho do Hélio Grace. Bom, isso explica, tenho muito respeito pelo seu pai, volto aqui quando quiser. Bom, segundo o próprio Rickson Grace, ele com 16 anos, faixa roxa ali, foi lá no Boqueirão, isso pelas minhas contas aqui, em 76, por aí, tá? Pelo ano de 76, né, ele foi lá e fez esse treino aí, né? O senhor já estava já nessa época, em 76, o que o senhor comenta sobre essa passagem do livro aí? É, eu não sei, eu não sei a felicidade disso, né, cara, eu não sei que eu tô sabendo agora, né, entendeu? Mas eu já estava já, eu treinava pela manhã, entendeu? Era mais moleque, né, C36, né, mas tô sabendo agora disso. É, é uma passagem, assim, bem polêmica, que isso é, geralmente, é, é, é aquilo lá que a gente fala, a gente sabe do potencial do Rickson, né, e, e sabe também que sempre existiu essa, essa rivalidade nos tempos antigos, né? Mas vamos lá, vamos falar, vamos falar sobre, essa ida lá do, do, do Rickson, lá na academia, lá que ele falou, né? Olha, eu não conheço isso, tá? Eu vou até me informar, tá com a galera mais antiga, agora mais moleque, né? Pra saber, entendeu? Que se houve isso mesmo, entendeu? 76 é muito tempo, né? Essa passagem, assim, a única coisa que a gente tem de, de mais consistente, mestre, é que ele fala que foi aos, ele, né, o próprio Rickson fala que ele tinha 16 anos quando ele pegou a roxa, né? Então foi em 1900, por volta de 1976, tá? Então, né, não sei quem exatamente terminava nessa época, né? É, não sei também, né? Mas assim, realmente é uma coisa... O que nós treinávamos, durante muito tempo, no Santa Luzia, né? No Santa Luzia, e depois de um tempo a gente passou por o Boqueirão também, a gente ficava de Santa Luzia e Boqueirão, porque a grande verdade é o seguinte, né, cara? Quando aperta as coisas, a primeira coisa, naquela época, pra sair do contexto, é a luta, né? Que aquilo fazia, dar uma aula de boa, não sei o quê, a luta tá no ginásio, a primeira coisa que sai é a luta, entendeu? Foi assim, né? De um lado pro outro, né? Antigamente, né? Mas agora mudou completamente, né? Com certeza. Agora, finalizando esse tema aí, mestre, eu já escutei o senhor falar que tinha vontade de se encontrar com o Rickson, confraternizar, e eventualmente confraternizar assim no tatame um rolazinho amistoso. Esse é um negócio que nós gostaríamos de ver entre dois amigos ou duas pessoas que se admiro em termos de potência, como eu te referi antes. Será que a gente poderia promover isso? fazer chegar aos ouvidos dele? É do teu interesse? Ah, rapaz, tranquilamente. Eu acho que é o seguinte, cara, é... É o seguinte, cara, é... É uma coisa que seria muito legal dar um treino, entendeu? Depois sentar, trocar um... Fazer uma resenha, cara, a vida é essa, cara. Eu acho que é importante é isso, cara. Você conhecer, você sentar, treinar, entendeu? Eu não tenho nada da conta, pelo contrário. Eu acho que tudo que aconteceu foi muito bem resolvido, cara. Foi muito bem resolvido, entendeu? Eu não tenho... demônio nenhum na minha alma e fantasma nenhum. Foi tudo exorcizado lá, entendeu? Eu sou uma pessoa bem resolvida. Isso que é importante, né? E seria o máximo isso, entendeu? Eu sou um... ó... Um... Um... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL